A polícia militar fechou o cerco contra o tráfico de drogas. Foi em Sabinópolis. Os militares apreenderam arma de fogo, quantidade de entorpecentes e outros objetos. O cabo Francis da Silva gravou um vídeo. Conseguimos neutralizar um ponto de tráfico de drogas aqui em Sabinópolis, mediante denúncia anônima, no qual parabenizamos essa pessoa que fez isso. E encorajamos você, que está ouvindo essa mensagem, a fazer o mesmo, disse que no novo zero. A gente sempre, através das redes sociais, aqui, através do batalhão 65º, vimos sempre falando, somos pessoas com uma missão extraordinária. Essa missão extraordinária precisa de seu apoio. Esses envolvidos que foram presos com diversos pinos de cocaína, pedras de crack, simulacro de arma de fogo, um deles possui um mandado de prisão em aberto, tem diversas passagens por tráfico de drogas, até mesmo homicídio. Então a gente conseguiu identificar esses elementos que vieram para a nossa cidade para promover o tráfico. Não prosperaram e não vão prosperar.